Hahahaha Laroguê, Xô Uh! Laroguê, Bombaginho Saravai, Xô Uh! Estourar a boca do sapo Mária farrapa Juntando capo quando tô fraco Mária farrapa do mal escapo Bate papo Sentir seu perfume no ato Dama da noite da catacumba De beleza deslumbrante Dona da rua do camarão da lua Bebidas e brilhante Baralho, ouro, sedução, rosa vermelha Esplante, dama da noite, protetora fiel De seus amantes Pega a galhada da risada, dança de saia rodada Quebra a demanda, ela que manda Pela acesa e perfumada Gosta do amor bandido, do proibido E ser paparicada, joga na cara Não temem galha, rainha da madrugada Estourar a boca do sapo Mária farrapa, juntando capo quando tô fraco Mária farrapa do mal escapo Com bate papo Sentir seu perfume no ato Princesa da nobreza A rosa é cor de sangue Lua cheia na solidão Seu coração é bang bang Domina toda magia Feitiços bruxaria Na calada já sem luz Na encruzilhada vem Maria Trajando seu trapa de lei Mulher de um grande rei Eu pedi implorei Ajoelhado chorei Ufff Ela ouviu O que pediu Tu tá protegido e sorriu A rosa caiu O choro parou O sino suou Estourar a boca do sapo Maria farrapa, juntando capo quando tô fraco Maria farrapa do mal escapo Bate papo Sentir seu perfume no ato Uma gargalhada na madrugada ecoou Uma gargalhada na madrugada ecoou Bombagira, o seu poder reinou Uma gargalhada na madrugada ecoou Uma gargalhada na madrugada ecoou Maria farrapa e seus mais de meu amor Aroiei, Ixu Aroiei, Bombagira Saravá